Vamos então jogar o Atleta Novo. O Atleta Novo, tenta adivinhar as máximas! Sem papel à frente. Só tens que adivinhar uma. Sim. Eles vão dizer as terras e tu dizes a máxima. É horrível, isto é horrível. Mas eu vou conseguir. Claro, claro. Atleta, tende em conta que este fim de semana vamos lá a baixo. Lá a baixo. Qual a máxima? Em faro. Fácil. Pensa bem. Está calor. Eu diria uns fortes... 34. 30 Atleta, são 30. Ok, ok, ok. Olha, se calhar dá tempo para ir ali buscar um café. Olha, máxima para Lisboa. Para Lisboa. Para Lisboa, 34. 36. Estou arrependido. 36. E tendo em conta que hoje a máxima, a temperatura mais alta hoje é 39. Qual a máxima para Santarém? 39. Certo! Ajudar. Estou muito conto. Desculpa. Eu sempre sonhei com este momento. Desculpa lá. Eu quero agradecer à Academia. Eu sou muito contente. Eu sabia que tu ias gritar, mas eu sustei-me na mente. Desculpa lá. Ele está grávida. Tem que cuidar. Exato. Desculpa, eu não sei o que fazer se isso sair de cá para fora. Não sei o que fazer. Nada. Bate palmas. Bates palmas. Bates palmas. Rui, bom dia. Já posso dizer o meu nome? Pode dizer o teu nome. Olá. Senhoras e senhores. Bom dia. É um prazer receber Rui Maria Pego na equipa da Rádio Comercial. Bem-vindo. Ai meu Deus. Também vai acontecer isto. Isto eu hoje não dormi. Tu não dormi? Eu não dormi. Eu ontem fui ver Billie Eilish. Fiquei meio afetada com todo o strobe lighting. Sim, ela é muito incrível. E depois, hoje, pensei... Não, fui para a cama e pensei... Agora tenho que estar amanhã, tenho que estar com boa cara. Exato, fresco e... Nota, só com ótima cara. Então, não dormi nada e hoje saí e fiquei preso no trânsito, que é também aquilo que tu pensas que vai, obviamente, acontecer. Aconteceu. E, portanto, olhas-te aqui e é um sonho. Aliás, porque eu mestriei na Rádio Comercial. Eu tinha três anos, acho eu. Não, espera. Eu estava correndo amanhã a Rádio. Com esta equipa. Porque eu e o Nuno tínhamos um programa lá chamado Proc de Rivier. Proc de Rivier. E tu, já na altura... É curioso. Já na altura eras filho de quem és. Já na altura. Já és há muito tempo. E, então, nós... Já não sei qual foi o motivo, mas nós registámos isso. Aquele programa era muito feito com tudo o que a gente conseguia apanhar. Sim, basicamente. A nossa volta de apanhar uma criança no corredor. Sim, basicamente. Tinhas ido... Acho que tinhas ido com a tua mãe visitar o teu pai, que era o nosso diretor do... Que eu não vi há muito tempo. Rui, mas tu lembras deste momento com três anos? Não, não. Não se lembrei-me contar. E, então, a gente aproveitou. Digo, vai ali dizer qualquer coisa ao microfone, não sei o que. Ele tinha três anos e, então, disse... O meu nome é Rui Maria. Tenho três anos e pede não sei quantos quilos. Eu não sei quantos quilos. Acho que era 15. Dizeste o peso. Eu acho que ele queria... Olá, eu sou o Rui Maria. Tenho três anos e 15 quilos. Eu pensei... A vermos de contratar este rapaz. Deixou-me mexer. Deixou-me mexer. Deixou-me mexer. Seja Seja Seja